A CIDADE NO BRASIL Melo! Acabaram nossas férias, amiga. É, gravação do clipe, olha aí. Roteiro, figurino... Do Cabral... Onde vai ser? Bora, Vista! A-A-Cham! Essa é a trigo Tcham! Eu quero ver a Índia mexer. Eu quero ver a Índia mexer. Também quero ver a Índia mexer. Eu quero ver a Índia mexer. Essa Índia mexe muito! Então vamos lá, Cabral! O Tcham vem contar O que a história não contou Que por uma Índia A Baiana Cabral se apaixonou Que por uma Índia A Baiana Cabral se apaixonou O Tcham vem contar O que a história não contou Que por uma Índia A Baiana Cabral se apaixonou Que por uma Índia A Baiana Cabral se apaixonou Pelo xingado, retebrado que ela dança Pelo seu corpo bronzeado que balança Fantasiado, português e todo samba E a Índia pra Tcham Xó chamou assim Tcham curu Tcham chegou Kachambá Tchampumpô Paquetchan Tchanerê Tchanzamba Tchanbeche Vou traduzir Vai, Cabral! Na cabeça No joelho No pedinho No bumbum Barriguinha Cinturinha Essa Índia ainda mata um Cacique quer ver Bumbum mexer E o Pajé É samba no pé E o curandeiro Bate olho no pandeiro Do Brasil a Portugal Sambando foi Cabral Do Brasil a Portugal Sambando foi Cabral Enquanto o Cabral samba pelo Vaz Caminha Pegando no compasso dessa Índiazinha Enquanto o Cabral samba pelo Vaz Caminha Quebrando no compasso dessa Índiazinha Deixar comigo Cabral Pelo xingabo é quebrado que ela dança Pelo seu corpo bronzeado que balança Fantaseado português em torno samba E a Índia Pachanchó chamou assim Tchancuru Tchanxegu Kachambá Tchanpumpô Paquetchan Tchaniri Tchanzamba Tchanbixi Traduza mais uma vez Cabral Na cabeça No joelho No peitinho Tchanpumpô Tchanpumpô Barriguinha Cinturinha Essa Índia ainda mata um Tchancuru Tchanxegu Kachambá Tchanpumpô Paquetchan Tchanerê Tchanxambá Tchanbexê Petunha agora Cabral vá Na cabeça No joelho No peitinho Tupumpô Tchanbat Tchanxegu Tchanxegu Boop, 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 boop